Eu vou acabar com esse seu governo de merda. Essas foram as palavras do Olavo de Carvalho, dirigidas ao presidente Bolsonaro. Aquela amizade tão garantida, tão cheia de carinhos, em que Olavo de Carvalho protegia sistematicamente os filhos de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, nesta semana quase se transformaram numa guerra. E isso fez com que o Luciano Hang, o proprietário da Havan, chamado de Louro José, com aquele cideste, com aquelas roupinhas e amarelas, ou o véio da Havan, foi para a gravação de uma live, dividiu e distribuiu enormemente, na qual ele chamava desesperadamente todos os financiadores da campanha do Bolsonaro para ajudarem financeiramente Olavo de Carvalho. Ora, Olavo de Carvalho, que vive nos Estados Unidos, e que é tido como o guia, o mito do governo Bolsonaro, ele tem, segundo as informações que a imprensa publica constantemente, dívidas muito altas. Mas, neste momento, ele tem uma dívida enorme, porque ele foi condenado a pagar 2 milhões e meio para o Caetano Veloso, porque ele fez agressões ao Caetano Veloso, Caetano Veloso entrou com uma ação por danos morais, e o Olavo de Carvalho perdeu. E terá que pagar para o Caetano Veloso cerca de 2 milhões e meio de reais. e entrou em pânico. Porque ele apoia, sim, o governo Bolsonaro, mas ele apoia em troca de alguma coisa. E essa alguma coisa significa a sua manutenção, a manutenção da sua vida pessoal, cheia de despesas. E mais do que isso, as despesas com advogados, porque ele tem sofrido ações continuadas. E, com isso, então, o custo dessas ações tem feito com que ele entre em pânico. Aí foi lá o velho da van gravar e pedir apoio de todos os empresários que apoiaram o Bolsonaro para ajudar, para formarem um conjunto de bancas, de advogados para ajudar na defesa daquilo que interessa para o Olavo de Carvalho a custo zero. Só que essa é uma realidade confusa. Ou seja, o Olavo de Carvalho apoia desde que seja remunerado. Precisa ter ajuda financeira, senão ele não vai estar disposto a dar o seu apoio para o governo Bolsonaro. É assim que se dão as relações do governo Bolsonaro com seus apoiadores. Veja-se, por exemplo, na semana passada, Bolsonaro foi obrigado a recorrer ao Centrão. O que é o Centrão? Centrão é aquele setor da Câmara Federal e do Senado Federal que, na verdade, costuma-se dizer que não é nem de um lado, nem de outro, porque ele é de quem paga mais. Constituído pelos pastores, vendilhões dos tempos evangélicos, e agora com a acusação de que alguns padres que não estão associados e não estão relacionados com a CNBB, também tem emissoras de televisão e de rádio que vão beneficiar Bolsonaro à troca de propagandas. Então, esse pessoal, na verdade, é chamado para dar apoio ao governo Bolsonaro, mas eles também não dão apoio de graça, como os pastores evangélicos, esses vendilhões dos tempos, que têm os seus programas de televisão e esses padres católicos que têm os seus programas de televisão sem vínculo com a igreja propriamente. E aí, o que acontece? Eles querem dinheiro e o Centrão quer dinheiro a ponto do Bolsonaro ter que fazer um acordo com o Roberto Jefferson. Vocês se lembram quem é o Roberto Jefferson? Aquele que apareceu no período do Mensalão, cheio de problemas, com ações na justiça contra ele, justamente por causa da sua conduta desonesta e o Valdemar da Costa Neto, aquele do PL, que a esposa, ex-esposa dele, Maria Cristina, falou, você chegava com aquela mala preta em casa, aquela mala preta cheia de dinheiro. Então, esse é o pessoal que passou agora da sustentação ao governo do Bolsonaro. Isso pode acontecer, mas até quando? até quando que esses setores do Centrão, constituído pelo Roberto Jefferson, pelo Valdemar da Costa Neto, e pelos pastores das igrejas e padres que têm seus programas de televisão, até quando eles poderão ajudar Bolsonaro? Até quando o dinheiro estiver entrando. portanto, o governo Bolsonaro é hoje um governo muito ruim, muito sujeito ao toma lá, dá cá, só assim que ele se mantém. Mas, nós tivemos neste domingo um troco dado pela sociedade brasileira, pelos movimentos populares, pelos setores prejudicados, pelos negros oprimidos, pelas mulheres, pelos GLTs, porque elas pessoas que estão numa situação de alto risco, se mobilizaram em conjunto com partidos políticos, com movimento social, com setores das universidades, com muitos estudantes, mas não apenas estudantes, porque as torcidas organizadas e os clubes de futebol também se fizeram presentes, e a partir das sugestões e da maneira como se comportaram as torcidas organizadas no domingo anterior, é que se criaram as condições para que neste domingo houvesse uma mobilização em pelo menos dez estados brasileiros, nas principais capitais do Brasil, essas pessoas se paramentaram com máscaras, com álcool gel, com distanciamento, e essas pessoas saíram às ruas para se mobilizar com cartazes em riste e dizendo claramente nós queremos a construção de uma democracia popular, nós queremos um outro projeto para o Brasil, não é esse projeto entreguista que está caracterizado pelo governo Bolsonaro Mourão, e por toda a sua equipe de governo. Os trabalhadores, os jovens, os setores excluídos da sociedade, todos esses setores querem a construção de um novo modelo e estão dispostos a trabalhar para isso. É verdade que, de maneira geral, a nossa posição é a de que não se deve abrir mão do distanciamento social, do recolhimento em nossas casas, para que nós possamos ter mais rapidamente a passagem dessa pandemia. Mas, o governo Bolsonaro estava contando com isso, estava contando com que a população não fosse para as ruas para que ele pudesse se manter e aprofundar o golpe que ele estava planejando. mas está agora explícito que o golpe não é possível de ser aplicado no Brasil porque a população está mobilizada cada vez mais e eu não tenho dúvida que haverá outras manifestações e de tamanho ainda certamente muito maior em que as pessoas não vão mais se acomodar com a situação de calma e subserviência que vinha caracterizando o comportamento dos brasileiros. os brasileiros de maneira geral estavam oprimidos mas não estavam em condições de colocar para fora o seu sofrimento a sua dor porque afinal de contas nós estamos assistindo a morte de mais de mil pessoas por dia no Brasil. O estudo feito nos Estados Unidos aponta para que no mês de agosto nós poderemos ter aproximadamente 5 mil mortes por dia no Brasil causado pelo coronavírus. isso não cabe não é possível nós nos acomodarmos com essa realidade e considerarmos que isso é fruto do acaso isso é fruto das condições naturais não, não isso é fruto da falta de ação específica. Eu hoje estava analisando uns gráficos vindos da Irlanda A Irlanda A Irlanda mostrou que no mês de abril ela atingiu seu pico mais alto na escala das mortes e atualmente ela está com o mesmo número de mortes do início da pandemia ou seja reduziu a números muito insignificativos mas para isso teve controle teve governo essa é a grande questão do caso brasileiro que o presidente da república não governa ele aceita que a situação seja essa que está acontecendo e essa mortandade extravagante no caso brasileiro a população brasileira vai continuar se mobilizando cuidem-se fiquem em casa todos aqueles que podem aqueles que decidirem que vão sair às ruas se protejam não deixem que a situação alcance um nível insustentável e não se contaminem trabalhem para que nós possamos reduzir a mortalidade dos brasileiros esse é um papel importante que todos nós temos que cumprir principalmente aquelas pessoas que estão em situação de risco cuidem-se cuidem temos que nos cuidar todos para que não possamos difundir a doença e consequentemente no meio de mortes o Brasil o Brasil precisa de cada um de nós vivos e é por isso que nós temos que lutar para derrubar o governo Bolsonaro juntamente com seu vice nós precisamos ter novo processo eleitoral para poder garantir que a população brasileira escolha os seus governantes com limpeza sem fake news porque é através do fake news que se elegeu esse governo desesperador que está conduzindo o Brasil a população brasileira está reagindo vai reagir e nós vamos construir um novo tempo de solidariedade e de fraternidade universal mas principalmente compreendendo a luta de classes e sabendo que nós temos que ser solidários entre principalmente aqueles que são os afastados das possibilidades de crescerem socialmente num governo dentro de uma visão capitalista que explora as pessoas que faz maldades contra as pessoas e que as condena à morte porque elas não são as consumidoras que interessam para esse governo eu desejo que todos tenham uma ótima uma ótima semana e que nós possamos construir um tempo de luz para toda a nossa pátria para o Brasil salve o Brasil o Brasil de todos os brasileiros o Brasil que quer construir um tempo de harmonia e de paz um abraço para todos e aí Legenda Adriana Zanotto